Boa tarde pessoal, tudo bem? Boa tarde biólogo, tudo jóia Henrique? Henrique, estou mandando um vídeo para você da princesa, ela está registrada como princesa, lógico que ela não vai atender pelo nome, mas ela está registrada como princesa. Essa cobra aqui me fizeram muitas perguntas, até o Henrique falaram para ele que ela tinha mais de 10 metros, que era uma cobra muito gigante, pessoal a princesa está com 4 metros, eu acabei de medir ela, ela tem 4 metros ponto 23, deve estar pesando em média uns 60 quilos, ela veio dos Estados Unidos para o Brasil há 23 anos atrás, já tem muitos anos que eu já tenho ela, eu sou fiel depositário do animal, tanto pelo Ibama como pela Polícia Ambiental, é um animal bem polêmico, vocês viram o caso de Brasília agora há pouco, os policiais ambientais soltaram essa cobra no mato achando que era uma jiboia, isso é normal gente, é normal, quem não conhece da espécie, não sabe o que é, não é um amante, não vai conseguir definir mesmo não. Essa aqui já foi confundida como sucuri, já tive uma denúncia falando que eu tinha uma sucuri em cativeiro, a Polícia Ambiental teve na minha propriedade, viu que não era, tem muito cobra dessa também no Brasil que ela é, ela é clandestina, tá, não recomendo ninguém criar um animal desse, a não ser que seja um bom conhecimento, uma pessoa que seja entendida do assunto, certo, cuidar com um animal desse não escapar na natureza, como o próprio biólogo Henrique avisa nos vídeos dele, explica, a questão do animal desse escapar, o mal que pode causar na natureza, e eu quero mostrar aqui mais para conscientizar pessoal, fazer palestra educativa, pessoas que não conhecem, um animal desse aqui até para poder conscientizar as pessoas, tá bom, vou colocar ela nas minhas costas um pouco, para vocês verem a noção do tamanho dela. Ela é muito pesada, Ó, é uma cobra bem, bem, bem grande mesmo. Eu tenho 1,84m de altura, Como vocês podem observar, ela está trocando de pele, ó, está com a pele bem escura. Alimentação desse animal eu dou a cada, a cada 15 dias eu dou duas galinhas ou dois coelhos, ela só come isso, galinha e coelho, fica sempre presa, ela está sempre presa no terrário dela, e quando eu solto ela, são aqui nos meus tanques, para ela poder hidratar. Como vocês podem ver, é um animal pesado, ela cansa. Então, não recomendo qualquer pessoa ter um animal desse aqui, não. Eu tenho ela porque, através de um amigo, que criava o animal, estava sem espaço, resolveu me passar ela, tá? Então, acredito que a princesa seja uma das poucas no Brasil que tem, que tem registro, que tem como fiel depositário, tanto do Ibama, como da Polícia Ambiental. Ok? Mandar um abraço para vocês. Meu nome é Claudio Souza, sou um amante dos répteis, o pessoal me pergunta, pergunta por que eu criei um animal desse. Eu sou fã desses animais, sou fã, sempre gostei, parece até uma loucura, mas todo mundo tem uma loucura, então ele dá uma paixão. Mas, não aconselho, não aconselho ter isso como um hobby, pessoas terem isso aqui por modinha, é um animal que tem que ter 100% de compromisso e responsabilidade. Essa aqui, ela é muito dócil, ela está com 23 anos, já é uma senhorinha, já. Tá? Mas, todo cuidado é pouco. Eu recebo muitas perguntas, o pessoal fala que é sucuri, fala que é jiboia, e quem conhece realmente vai saber que não tem nada a ver uma com a outra, porém confunde, tá? Um abraço a todos, um abraço ao biólogo Henrique, faz um excelente trabalho, viu? Estamos aqui com a princesa, dá um tchau para a princesa aí.